Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que Deus continue abençoando este ministério aos pastores, às congregações, Deus abençoe a vida do apóstolo Roberto também, por nos confiar em estar aqui trazendo esta palavra, enquanto você procura em Lucas, capítulo 7, versículo 11. Eu também quero falar com quem nos acompanha de casa, pelo canal Ebenezer Oficial, pelo YouTube, que esta palavra também vem alcançar aí onde você está nos acompanhando, esta palavra que é alimento para a nossa alma. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Amém. Por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra, circo vizinha. Amém. Se assente no seu lugar. Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos agora. Fala, Senhor, conosco de uma maneira especial. Sou apenas barro, sou apenas pó. Mas que o Senhor venha me usar a sua infinita misericórdia nesta noite, em nome de Jesus. Querida, amada Igreja do Senhor, nós vemos aqui uma passagem muito conhecida, e certamente você já ouviu alguns ministros pregarem sobre ela, e até mesmo os louvores também que falam sobre esta passagem. Mas algo que já chama atenção aqui, e eu quero repassar para a Igreja, é que quando se trata de Jesus, se Jesus está no ambiente, ou se Ele está na história, jamais vai ter coincidências. O que nós precisamos aprender para iniciar esta palavra é que se Jesus está no ambiente, não existe sorte, não existe coincidência, existe propósito de Deus quando acontece alguma coisa. Jesus em cada atitude que teve, em cada ação que Ele teve, em cada palavra, em cada ação que Ele fez durante passar aqui por esta terra, nada acontecia por coincidência. Jesus tinha um propósito para todas as coisas. A cada palavra que saía da boca dEle, Jesus tinha um propósito. A cada ação que Ele fazia, Jesus tinha um propósito. A cada casa que Ele entrava, Jesus tinha um propósito. Por onde Ele passava, Jesus tinha um propósito. E quando nós vemos esta passagem aqui, nós vemos que alguém pode dizer assim, foi coincidência, foi sorte. Jesus passou naquele lugar, foi não, não foi coincidência. Jesus conhece todas as nossas necessidades. Jesus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E é por isso que uma coisa que você precisa colocar no seu coração, você hoje veio aqui, vai ouvir esta palavra, certamente não por coincidência, mas porque Jesus preparou esta oportunidade para que você pudesse ouvir este alimento para a tua alma. Jesus estava chegando aqui, a palavra que nós vimos, Ele estava chegando a Naim, mas o interessante é que um dia anterior, Jesus estava em Cafarnaum. Havia curado um servo do cinturião. E por este milagre, certamente uma grande multidão sempre estava em volta de Jesus. E Jesus no final daquele dia, após dormir, Jesus segue viagem. Jesus agora vai para a Naim, vai andar cerca de 38 quilômetros para chegar até lá. Agora olha só que interessante, Ele estava acompanhado por uma grande multidão, e pelos feitos que haviam feito até mesmo em Cafarnaum, vinham a multidão alegre, glorificando o nome do Senhor, por contemplar as maravilhas e os milagres que Jesus havia feito. Mas só que agora, quando Jesus anda cerca de 38 quilômetros para chegar a Naim, Jesus vai chegar ali no período da tarde. Como nós dizemos por aqui na nossa região, na tardezinha. Justamente no horário onde eles tinham o costume de realizar os funerais. Aqui já começa a vermos que não é coincidência. Jesus tinha um propósito em estar chegando àquele lugar. Justamente naquela hora. Jesus sai de Cafarnaum, vai andar 38 quilômetros, vai chegar na cidade, geralmente no horário onde eles costumavam velar as pessoas, até mesmo realizar os funerais. Certamente isso não é coincidência. Jesus precisava ter um encontro com aquela caravana que estava em luto, necessitando de um milagre. É por isso que quando nós temos a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, nós precisamos aproveitar. Porque certamente Deus prepara a oportunidade, a situação, a ocasião, a hora, o momento certo, a hora certa, para ter um encontro contigo e mudar a tua história. É por isso que Jesus agora vai chegar a Naim. Ele estava acompanhado por muitas pessoas felizes, que glorificavam a Deus pelos sinais que haviam visto. Mas Jesus quando o rodeava e subia em costa, que leva a cidade de Naim, encontra um cortejo fúnebre. E olha a cena. O morto, um jovem, filho único, e filho de uma mãe viúva. O filho da viúva de Naim. Esta é a cena em que Jesus se depara ao chegar perto de Naim. Para você ter ideia, a cidade de Naim, estamos em um culto de ensino, e certamente vai trazer muito efeito para a tua vida essas informações. Naim, situada na região de Sunem, onde morava a Sunamita, figura muito conhecida no Antigo Testamento. Atualmente, Naim é uma pequena cidade edificada sobre os escombros da aldeia que existiu. Então, o cortejo fúnebre seguia em sentido contrário a Jesus. Jesus estava indo a sentido à cidade, mas o cortejo estava indo para fora da cidade. Como o costume daquele povo, o povo hebreu, tinha o costume de fazer aquela cerimônia e enterrar longe da povoação. Mas Jesus se encontra com aquele povo. Para você ter ideia, há dez minutos, a leste de Naim, ainda hoje, se pode ser visto sepulcros abertos na rocha naquela região. Então, para você ter ideia, só para você imaginar o cenário, a cena nesta introdução, do que se Jesus se depara, e é nessa pequena passagem, que pode até ser que não tenha muitos detalhes sobre aquela viúva, conhecida pelo seu estado civil e pela cidade onde ela mora, a viúva de Naim, não se sabe o nome. Mas Jesus vai nos mostrar com essa pequena passagem, que quando Ele chega, independente da sua situação, ainda que esteja sofrendo, ainda que tenha passado o tempo demais, Jesus tem poder para mudar a história e mudar a situação e o cenário da tua vida. Jesus vai nos ensinar com isso. É neste contraste de ânimos, de um lado, uma multidão alegre, glorificando o nome do Senhor pelos milagres que haviam presenciado de Jesus, do outro, parentes e amigos choravam a morte do seu filho querido. Eu não sei em qual multidão, em qual caravana você se encaixa hoje. Porque pode ser que você está na multidão no momento em que está glorificando, tudo está dando certo para você, você está feliz. Mas pode ser que há alguém que adentrou aqui, até mesmo quem me acompanha em casa, que se identificou com a multidão, que neste momento está chorando, está sofrendo, está angustiado, que as palavras de consolo parecem não ser suficientes. Mas eu tenho uma notícia para a igreja nesta noite e só vai pegar quem tem fé e quem crer. Eu não sei você, mas a caravana de Cristo já está aqui nesta noite e você quiser passar para este lado, você precisa abrir o coração. Por onde Jesus está, não tem espaço para tristeza. A palavra diz aqui, lemos em Lucas 7,12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Este era o cenário. Duas multidões se cruzam. Enquanto uma estava levando o morto, enquanto uma estava trazendo aquilo que era ruim, enquanto uma estava com um clima pesado, cheiro de morte no ar, luto, pessoas amarguradas, uma mãe chorando, a outra estava trazendo a vida, a vida. E quem é? Jesus estava lá, aquele que pode trazer vida, e vida com abundância. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite, já pegando essa palavra, mas há dois contrastes aqui, e Jesus hoje te convida a passar para o lado da alegria, porque Jesus tem poder para trazer a vida de novo a quem está caído, morto espiritualmente. Amém! A basura mandará a basura. Nós vemos a cidade, nós vimos o cenário, o contraste entre as duas multidões, mas quem estava sofrendo esta dor, tem um personagem principal em todo este cenário. Nós vamos ver sobre a viúva de Nain, exatamente o título, desta mensagem, deste versículo. É a mãe do jovem morto. Agora você imagina a tragédia na vida daquela mulher. Imagine a situação que aquela mulher estava passando agora. ela perdeu o seu filho. Ela viu a sua vida agravar ainda mais. Já havia perdido o marido. Estava sozinha. E como naquele tempo a mulher não podia até mesmo trabalhar e nem ter o seu próprio salário, aquela mulher agora tinha a única esperança, que era o seu filho, de prover a necessidade do seu lar. Ela também vê-se perder agora. Ou seja, perdeu o seu marido e agora está perdendo o seu filho. Não só perde no âmbito sentimental, aonde a dor era profunda no coração dela, na alma daquela mulher, ela estava em luto e só quem passou por este momento sabe do que estou falando, mas agora também ela se vê perdida de como vai seguir a caminhada. Quem vai prover para ela? Financeiramente ela está sozinha. Esta era a situação da viúva de Naim. Estava exposta à solidão e à miséria. Talvez seja por isso que a palavra fala que havia uma grande multidão. Certamente, ciente da situação daquela mulher, as pessoas se compadeceram da dor dela. E agora está acompanhando aquela mulher naquele cortejo, naquele momento tão difícil para ela, aonde ela está passando por uma dor muito grande. Os moradores da cidade ficaram comovidos ao tomar conhecimento daquela tragédia que se desenhava. Logo, se juntou muita gente. A balada pela morte do filho da viúva, ainda mais tocada pelo seu próprio destino que se revelava entristecedor. Talvez pode ser que alguém que está aqui nessa noite, que olha em sua volta e não vê um cenário melhor para a tua vida. Pode ser que alguém que me acompanha hoje, que está semelhantemente a esta mulher, vivendo um tempo difícil na tua vida. E certamente muitas pessoas estão em sua volta. Mas há momentos que, ainda que uma multidão esteja em nossa volta, interagimos com muitas pessoas, mas ainda nós nos sentimos sozinhos, porque parece que ninguém sabe compreender a real situação da dor que há dentro do meu e do seu coração. Mas eu tenho uma palavra de Jesus para a tua vida, porque as pessoas podem até não compreender o teu sofrimento, mas aquele que te conhece como com ninguém, está aqui nessa noite para te entregar vitória e tirar essa dor do teu teito. Há um cenário diferente nesta história. Nós vemos uma pessoa que está sofrendo muito, desamparada em todos os aspectos. Ela está indo com uma tristeza no coração enterrar o seu único filho e vai viver na solidão. Mas agora, aquela caravana da tristeza, aquela caravana do pranto, do choro, da depressão, da angústia, vai se encontrar com outra caravana. A caravana de Jesus vai ao encontro daquela mulher. E a palavra vai nos garantir que aqueles que levavam o morto, interessante que Jesus sempre está disposto a se encontrar conosco e trazer felicidade. Eu sou apaixonado por Jesus por conta disso. Porque nos nossos piores momentos, quando nós pensamos que não tem jeito, Jesus sempre está disposto a nos encontrar para trazer felicidade de novo. Eu não sei de qual é a sua fase, eu não sei como você adentrou aqui, mas Jesus hoje está disposto a mudar a sua situação. Jesus hoje quer um encontro com você nesta noite. Jesus te trouxe aqui. Lembra que eu falei que com Ele não tem coincidência? Há um propósito você estar aqui hoje e ouvir esta palavra. Jesus tem preocupação com você e Ele está disposto a tirar este pranto do teu rosto e colocar um sorriso de alegria, porque aonde Ele está, a tristeza tem que ir embora. Aquela multidão vai se encontrar com Jesus. Ele está disposto a trazer a felicidade. E se Jesus está no ambiente, você pode ter certeza que algo vai ter que acontecer. Se Jesus está no ambiente, algo vai acontecer. Quem crê aqui? Quem crê aqui? Se Jesus está no ambiente, alguma coisa vai acontecer. Toda tristeza tem que ir embora se Jesus está. Aquilo que está fora dos trilhos, Jesus vai colocar de novo. Aquilo que havia parado na tua vida, vai começar a andar de novo. Este pranto vai cessar dos teus olhos hoje, porque hoje a única lágrima que vai descer dos seus olhos é de alegria e agradecimento e gratidão, porque Ele tem feito maravilhas em tua vida. Mas por que você fala isso, pastor Gerson? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E em nenhum momento da palavra de Deus, você vai ver alguém ter um encontro com Ele, ficar de frente com Jesus, e Ele ir com fé, e voltar da mesma maneira para casa. Jesus sempre vai ter algo novo para aquela pessoa. A graça e a misericórdia dEle alcançam os nossos corações. É por isso que quando nós temos a oportunidade de estar frente a frente com Ele, nós temos que abrir o nosso coração, porque Ele está ciente do que estamos passando, e Ele tem poder suficiente para mudar a história. Agora, vamos entrar aqui. A ressurreição do filho da viúva de Naim. E Jesus ao vê-la, moveu-se de íntima compaixão por ela. Em um lance, o mestre entendeu a vida daquela pobre viúva. Eu imagino Jesus chegando, se depara com aquela caravana à frente dEle, mas Jesus é tão poderoso, que em apenas um olhar, Ele já entendeu toda a necessidade daquela viúva. Apenas um relance, apenas parar de frente e ver a situação, Jesus já entendeu exatamente o que aquela mulher precisava. Jesus é diferente do homem, porque Jesus, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Jesus já sabe o que nós estamos precisando. Jesus observa aquela mulher e já tem, se compadece por ela. Há muitas pessoas chorando, sim, mas Jesus sabe que tem alguém que está perto do caixão que a dor está muito mais profunda. porque em um momento como esse, nós vemos muitas pessoas se compadecendo, chorando, mas aquela mulher havia perdido o seu único filho, havia perdido o seu marido, e por causa disso, a multidão estava com ela. Mas Jesus não só identifica a multidão, Ele vai ao encontro daquela mulher e diz, eu sei do que ela precisa. Jesus sabe do que você precisa nessa noite. Jesus conhece o teu coração, Jesus sabe dos teus projetos, dos teus sonhos, e em nome do Senhor Jesus, eu profetizo vitória sobre a tua vida, eu profetizo resposta sobre os questionamentos, eu profetizo vitória sobre os seus projetos. Jesus conhece o nosso coração, mas o que me chama a atenção aqui é logo a intenção de Jesus. Jesus vai chegar diante daquela mulher em qual o seu propósito ao olhar para aquela mulher era se compadecer e se aproximar. Jesus vai dizer, mulher, não chores. Jesus chega, a multidão para, as duas multidões para, Jesus vai chegar perto daquela mulher e vai dizer, mulher, não chores. A intenção de Jesus aqui chama a atenção, por quê? sabemos que ela estava sendo consolada há muito tempo por aquelas pessoas e certamente o que não faltou para ela foi palavras de consolo durante aquela caminhada. Palavras dizendo sobre ânimo, que tudo ia dar certo, que isso acontecia mesmo. imagina quantas palavras de consolo que aquela mulher ouviu durante aquela caminhada. Aí Jesus chega e traz mais uma palavra de consolo. Mas há certas situações que ainda que nós recebemos uma palavra de consolo, nada vai mudar a real situação. nada pode mudar o que está acontecendo. Mas Jesus chega mais uma vez e diz, mulher, não chores. Se tem uma coisa que aquela viúva estava cansada de ouvir naquele momento, era a palavra de consolo. Tentativas para tentar animá-la, tentativas para fazer com que aquela dor diminuísse. Mas na verdade Jesus chega mais uma vez e ele vai trazer aquela palavra de consolo. Mas a palavra dele é diferente das outras palavras apóstolo Roberto. Porque Jesus não somente traz o consolo para a nossa vida, mas também tem palavra e tem poder para mudar a situação que estamos vivendo. Talvez há muitas palavras que chegaram ao teu coração. Muitos são aqueles que falaram sobre você e sobre a tua vida. mas nada aconteceu para mudar. Mas eu estou te apresentando através dessa palavra um Jesus que tem poder, não só para consolar teu coração nessa noite, mas para mudar a situação da tua vida. Ele vai chegar e vai consolar, mas a palavra dele não só é assim. Jesus vai dizer, não chores mulher. O homem quando consola faz apenas isso, mas o nosso Cristo quando consola, faz muito mais do que isto. Ele consola por quem chega bem à frente e as suas intenções são de vitórias e mudança e de providência. Jesus hoje tem uma palavra de consolo para você. Eu não sei se você estava esperando outra mensagem, mas hoje, através dessa pequena passagem, Jesus vai nos ensinar que ele tem um propósito em cada coisa que acontece na nossa vida. Não foi sorte, não foi coincidência, não foi por acaso. Foi Deus que fez isso por tua vida. Amém? Olha só. Jesus enxerga a nossa dor. Na continuidade do versículo, vamos encontrar o seguinte, e a palavra diz, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Somente a parte do vendo-a, já tem um grande significado para as nossas vidas. porque ele sabe e entende e consegue enxergar as nossas dores. É fácil chegar aqui e ter um semblante de felicidade e as pessoas não sabem nem 0,5% do que você passa no seu dia a dia. É fácil ter uma maquiagem, tampar as marcas das lágrimas e chegar aqui e parecer que tudo está bem na tua vida. Porque o irmão senta aí do seu lado, durante o culto ele participa do culto com você, mas quando acaba, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor e vai embora e logo quando você chega na sua casa os problemas estão lá. Mas Jesus é diferente do homem. Você pode disfarçar, pode até dizer que está tudo bem, mas Jesus sabe a real situação da tua vida. Talvez tenha alguém aqui que tem dificuldade de demonstrar a situação difícil que está vivendo. Eu vou te falar uma coisa, há lutas que nós passamos que muitas das vezes nós queremos correr e ir para um lugar isolado para ninguém nos enxergar. Mas não adianta, o homem pode não ver, mas Jesus está vendo, está ciente da situação e tem poder para mudar. Ele tem poder para mudar. Aquela mulher agora está de frente ao mestre. Jesus olha, observa e já sente a íntima compaixão por ela. Jesus já sente o que ela está sentindo. somente a parte do vendo já nos mostra isso. Mas quando Jesus olha aquele cenário, alguém pode olhar e dizer é apenas um cortejo passando. Que coincidiu com uma multidão que estava feliz, de repente a multidão feliz para, como se estivesse respeitando e até mesmo fazendo referência à morte. eu imagino a multidão que estava alegre com Jesus, de repente para, uma banda vai para lá, a outra vai para cá, mas tem um que não sai do meio. Jesus para, eu imagino Jesus na frente, para, chega perto daquela mulher e tem compaixão por ela. Eu não estou falando que é só Jesus que muitas das vezes vai estar ciente do que você está passando. aí Jesus vai chegar e ele já vê logo três situações difíceis naquela situação. Primeiro, a morte de um jovem. Alguém que tinha uma vida inteira pela frente. Alguém que tinha muita coisa ainda para presenciar nesta terra, mas morreu. Segundo, era o filho único daquela mulher. O único companheiro que ela tinha. o filho único que ela tinha para amar, para cuidar e certamente ser a sua companhia. Terceiro, a morte de um filho único de uma viúva. Isso é para você ter a noção do que aquela mulher estava passando. Aí Jesus vai olhar, vai ficar ciente dessas situações, mas mesmo assim a Bíblia diz que Jesus viu a tristeza nesse momento é tão grande aquela mulher passava por um momento tão difícil que eu imagino ela vindo de cabeça baixa e ela não conseguiu enxergar a multidão que estava à frente dela e muito menos quem estava no meio daquela multidão. Ela não conseguiu enxergar Jesus. Não foi ela quem viu Jesus. Foi Jesus que viu aquela mulher. Jesus já te viu hoje aqui nessa noite. Talvez você não está vendo muita coisa no mundo espiritual, mas Jesus já te viu. Talvez a luta, a tribulação, as dificuldades têm impedido até mesmo de você andar com a cabeça erguida, mas Jesus está te vendo aqui nessa noite. Já se compadeceu da sua situação e hoje te trouxe para mudar a tua história. Porque às vezes a luta é tão grande que nós andamos cabeça baixa. A luta é tão travada que nós não conseguimos erguer a nossa cabeça. Nós não conseguimos mais enxergar a solução. Às vezes Jesus está na nossa frente e nós não conseguimos enxergar Ele, mas não tem problema. Ele te vê. Ele fala com você. Ele vai tocar em você. Ele vai tocar na situação. Vai mudar a história para provar que Ele é Deus na tua vida. Ele vai fazer isso com aquela mulher. A mulher não viu, mas Ele viu ela. E agora o mundo daquela mulher está desabando. A situação dela é de dor profunda, mas é neste momento que Jesus distingue ela das demais pessoas. que estão naquela multidão. Porque além de enxergar a dor daquela mulher, Jesus foi capaz de enxergar além. Jesus foi capaz de compadecer da sua aflição. Jesus foi capaz de estancar as lágrimas daquela mulher. Qual tem sido a dificuldade da tua vida? qual é a situação que você precisa hoje que Deus coloque um ponto final neste sofrimento? Às vezes nós temos tantos encontros com Jesus, mas não colocamos diante dele a nossa situação. Mas eu quero te dizer que Ele tem poder para cessar as lágrimas. Ele tem poder para mudar a situação da tua vida hoje. Ele vai olhar para aquela mulher e vai ficar ciente disso. agora Jesus vai fazer algo que até aqui Ele está igual às outras pessoas. Se encontrou com a mulher, olhou para a mulher, se compadeceu da dor dela, mas Ele ficou ciente do seu sofrimento, da sua situação, mas agora Ele vai começar a agir. A diferença de Jesus é essa. Ele vem, Ele olha, Ele observa, fica ciente da situação, mas não vai embora não, Ele vai agir. Ele vai operar, Ele vai fazer o milagre, Ele vai fazer o impossível se for preciso, Ele vai fazer alguma coisa. Jesus não poderia, poderia muito bem passar, Jesus poderia muito bem ter passado mais cedo naquele lugar, Jesus poderia muito bem ter ido por outro lado, mas Jesus precisava passar por ali, porque tinha uma mulher que necessitava dele. É por isso que eu te falo nessa noite, pode ser que apenas uma pessoa veio escutar essa palavra e Jesus trouxe aqui este lugar, porque Jesus tinha um encontro marcado com ela, não existe coincidência e não é por acaso, é Jesus que prepara a situação, Jesus que prepara a situação, Ele chegou, agora, Jesus vai começar a agir, após consolar aquela mulher, Jesus começa a agir imediatamente, essa palavra é fiel, o nosso Deus, após nos consolar, Ele começa a agir imediatamente, quem crê nesta palavra aqui? Se você tefere e acreditar nesta palavra, não é o pastor Jefferson, mas é a palavra de Deus, Deus hoje vai pôr um fim no seu sofrimento, Jesus vai começar a agir imediatamente, tem causas aqui que podem estar se arrastando há tanto tempo, mas Jesus está dizendo, eu sou Deus que age no exato momento, imediatamente, não vai voltar da mesma maneira, não vai, aquela mulher agora vai entender o agir de Deus, Ele consolou a mulher e agora, imagina a cena, Jesus chega perto dela e levanta a mão, todas as vezes que Jesus levanta a mão na Bíblia, você pode esperar o que vai acontecer, não é? Alguém pode pensar, vai tocar no ombro dela e vai consolar, alguém pode pensar, mais um, vai chegar e vai abraçar ela, não, mas a palavra diz que Ele levanta a mão, eu imagino Jesus fechando a palma da mão, ficando apenas o dedo, e Ele vai chegar e vai tocar no esquife, eu sei que tem alguém entendendo a profundidade dessa palavra, Jesus vai chegar, alguém vai dizer, é só mais um que vai abraçar e consolar, é só mais um que vai trazer uma palavra e vai embora, mas Jesus é diferente, Ele vai levantar a mão e vai tocar no problema, vai tocar na situação, porque Jesus é diferente, eu vejo a mão de Deus hoje sobre problemas que são impossíveis de resolver para o homem, mas Jesus hoje está entrando com providência, para provar para você que Ele é Deus e que pode operar o milagre sobre a tua vida e sobre a tua casa, Ele vai levantar a mão e vai tocar no esquife, o mestre movido em si mesmo aproxima-se do esquife, uma espécie de urna fúnebre e toca, agora imagina a cena, o povo se assusta e para todo mundo, porque aquilo não podia, na cultura não se podia tocar no morto, mas Jesus não estava preocupado com os protocolos nem muito menos com os rituais daquela época, Jesus tinha uma ação para Jesus não estava preso a letra, Jesus tinha um compromisso com aquela mulher, Jesus não estava preocupado com o que iriam achar ou falar dEle, Jesus tinha um compromisso com aquela mulher, é o compromisso que Ele tem com a tua vida nessa noite, Ele vai fazer aquilo que for preciso fazer, o homem pode entender ou não, o homem pode questionar ou não, mas o que Ele precisar fazer, vai fazer para te entregar o milagre, o povo para e não entende, o povo procura entender o que está acontecendo, não podia tocar no morto, era a cultura daquele povo, no cerimonial não podia tocar em um morto, mas o mestre vai demonstrar, que Ele não foi ali por acaso, o mestre vai demonstrar, que Ele foi ali porque Ele tinha um propósito para fazer, Ele toca, e chegando se tocou o esquife, e os que levaram pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te, e o defunto assentou-se, e a palavra diz e começou a falar, devem era aqueles, eu imagino que Ele era aqueles conversadores, porque mal sentou, já começou a conversar direto, Ele começa a falar, Ele se assenta e começa a falar, agora, imagina a cena aí, porém, Jesus não disse nada parecido com ressuscita, Jesus poderia falar, ressuscita, volte a viver, Jesus só disse, levanta-te, mas não estava lidando com o morto, não era alguém que já estava a caminho, estava no funeral, estava chegando ao cemitério para ser enterrado, Jesus poderia falar, ressuscita, ou dizer, volte a viver, mas Jesus diz, levanta-te, porquê? Há algo muito profundo para nós trazermos para a nossa vida, porque para aquelas pessoas, aquele jovem estava morto, para aquelas pessoas, não tinha mais jeito, para aquelas pessoas, aquela mãe ia enterrar o seu único filho, mas Jesus, enquanto eles olhavam e via um morto sendo carregado, Jesus só via alguém que estava dormindo, sabe porquê que Jesus só via alguém que estava dormindo? Lembra quando Jairo também chega desesperado até Jesus? A sua filha estava muito doente? Eu lembro muito bem dessas palavras que Jesus também falou naquela casa, mas antes, Jairo quando chega e conta o seu problema para Jesus que a sua filha está doente, primeiro ele ainda precisa esperar o milagre daquela mulher do fluxo de sangue, a mesma aflição que esta viúva estava sentindo, eu imagino no coração de Jairo, ele chega, mestre, minha filha está muito doente, ela está quase morrendo e Jesus só fala não temas, aí quando Jesus está andando de repente Jesus para, porque uma mulher tocou nas vestes dele, Jesus vai falar de mim saiu virtude, nós conhecemos a história, agora imagina a aflição de Jairo, meu Deus, minha filha está morrendo, Jesus parou, mas Jairo teve que aprender que antes de vivenciar o milagre dele, primeiro ele também precisa aprender a se alegrar com o milagre do irmão que está em nossa volta também, Jairo precisou ver o milagre primeiro daquela mulher, e depois de repente para piorar a situação chega alguém da casa de Jairo dizendo, mestre, não amole mais o mestre, a sua filha morreu, há muitas pessoas que vão chegar em nossa volta e vai falar isso, não amole mais o mestre, ou seja, não ora mais, não clama mais, desista, já não tem mais jeito, Jairo poderia virar as costas e ir embora, mas o senhor diz, não temas, porque a tua filha não está morta, crê somente, ele vai chegar naquela casa, a multidão está lá, a palavra diz que estão chorando, estão em luto, aí Jesus diz, como disse para o filho da mulher de Naim, não está morta, apenas dorme, o que a multidão vai fazer? vai sorrir, isso é a prova de que muitos podem até estar em sua volta, podem até parecer que estão sentindo a tua dor, mas na verdade não estão sentindo nem um por cento do que você está sentindo, essa é a prova de que muitas das vezes tem tantas pessoas em nossa volta, que parecem estar se importando conosco, mas na verdade estão apenas curiosos no que está acontecendo na tua vida, mas eu conheço um amigo fiel que não está com você apenas por curiosidade, mas que se importa com você de verdade, Jesus vai mandar aquele povo sair de dentro daquela casa, vai entrar dentro daquele quarto e diz, levanta-te, uai pastor, mas ela poderia só estar dormindo, mas a palavra diz que o espírito retornou, ou seja, se o espírito estava te indo embora, é sinal que ela estava morta, é por isso que Jesus é maravilhoso, e eu volto aqui agora na passagem do filho da mulher de Naim, por quê? Porque agora Jesus diz, levanta-te, porque enquanto estavam vendo o morto, Jesus já via aquele menino de pé novamente, sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? Aquilo que parece ser o fim para você, Jesus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida, aquilo que parecia ser um ponto final para você, Jesus vai pôr uma vírgula hoje e muita coisa ainda vai acontecer, projetos que estavam enterrados, considerados falidos, Jesus está olhando e dizendo, ainda muita coisa vai acontecer, tem muita porta ainda para abrir na tua vida, tem muita coisa ainda para eu operar na tua vida, para aquilo que parece morte para você, para Jesus é apenas um sono, aquilo que parece ser o final para você, para Jesus é apenas uma fase, Jesus olha muito além do que você está enxergando, Jesus está falando com pessoas aqui que deixou os projetos enterrados, caído e diz, acabou tudo, não tem mais jeito, morreu, Jesus está dizendo, hoje eu coloco uma vírgula nesta história e ainda você vai contemplar o que eu ainda vou fazer na tua vida, Jesus estava dizendo isso, levanta-te, na cabeça de Jesus, aquele menino nunca havia morrido, para o amado mestre, o jovem estava apenas dormindo, nas orações já se podia ouvir murmurações, agora olha só como é que é o povo, se diz compadecer, se diz estar sentindo a mesma coisa que aquela mulher estava sentindo, estavam chorando, mas eles se preocupam, é porque que Jesus tocou no morto, já se pode ouvir as murmurações, como pode um judeu tocar um morto, mas o mestre mostra que ele é o senhor da lei, da vida e da morte, eu vou repetir para você pegar, ele é o senhor da vida e da morte, Jesus ordena e o morto se levanta e o mestre carinhosamente o conduz e entrega novamente a sua mãe, o escritor daria esse detalhe, eu quero que você guarde isso para tua vida, Jesus entrega carinhosamente de novo para sua mãe, é você entregar algo que já está morto e Jesus traz com vida para você de novo, é você trazer algo que já havia acabado nas mãos de Jesus e ele traz super valorizado para você de novo, é você falar Jesus está aqui, não tem mais jeito, não tem situação que resolva, Jesus vai Deus que estou no controle de tudo, eu posso fazer tudo, é Jesus entregando de novo, tocou no menino estava morto, mas agora ele devolve com vida, Jesus vai fazer assim na tua história, Jesus vai fazer assim lá tua casa, Jesus vai alcançar os céus dessa maneira, o que parece que está morto, Jesus está dizendo, eu vou trazer com vida de novo, vou entregar e o sobrenatural vai acontecer, levanta sua mão para receber essa palavra, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo a presença desse Jesus, que pode mudar a história, levanta a mão aí, não abaixa não, eu profetizo hoje, que aquilo que estava morto, você vai colocar nas mãos e diante de Jesus, e vai voltar com vida, 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 Jesus vai ser glorificado, não vai enterrar, poderia até enterrar, se Jesus não tivesse passado por ali, mas Jesus tinha um propósito, e o propósito de Jesus era trazer de novo aquele filho para aquela viúva, Jesus entrega novamente, ninguém mais resiste ficar calado, a multidão que se espantou agora, começa a glorificar o nome de Jesus, e reconhecer que ele é poderoso, todos se maravilharam e glorificavam a Deus, definitivamente aquele dia, a caravana da morte, teve o encontro com uma caravana da vida, definitivamente aquele que estava chorando, se encontrou como aquele que pode colocar a felicidade em seu rosto, sabe o que aconteceu? o velório virou festa, só Jesus pode fazer isso, aquilo que está acabado, que está perdido, que não tem mais jeito, vai virar festa na tua vida, e você vai glorificar o nome do Senhor, eu não sei, eu vou repetir de novo, eu não sei qual é a caravana que você está fazendo parte hoje, mas eu te convido a vir para a caravana da vida, levanta aí do seu lugar aí, mas levanta dando glória e glorificando o nome do Senhor, porque hoje, Jesus vai pôr um fim nessa tristeza, aleluia, aleluia, Jesus vai acabar com essa tristeza que é no teu coração hoje, Jesus hoje vai tirar esse sentimento de derrota da tua vida hoje, eu imagino agora aquele menino passando pelos lugares, e de repente alguém olha, mas esse aí não era o que estava até levando para enterrar, alguém vai dizer, era, mas teve um encontro com Jesus, ia enterrar, estava acabado, mas a caravana da morte teve um encontro com a caravana da vida, alguém vai dizer, então ele é um milagre, ele vai dizer, sim, é um milagre, estava morto, mas Jesus ressuscitou, e eu vejo inúmeros milagres aqui na minha frente de pé, respirando, fala assim comigo, eu sou um milagre, pode soltar aí irmão, eu sou um milagre, repita comigo, eu sou um milagre, Jesus vai fazer algo extraordinário aqui nessa noite, eu quero que você feche os seus olhos aí, você não vai voltar com esse sentimento de tristeza no teu coração pra dentro da tua casa, agora não tem mais duas multidões, agora é só uma multidão, e a multidão só tem alegria, glórias a Deus e aleluia, porque Jesus teve um encontro com aquele povo, e trouxe alegria novamente, gente!